E o sindicato de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul optou pela adesão à greve. A paralisação se iniciou nesta semana. O sindicato se junta aos trabalhadores administrativos que já estão em reivindicações desde o mês de março. Repórter Emerson William tem mais informações. Os docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul anunciaram que vão entrar de greve a partir do dia 1º de maio. E sobre este assunto eu vou conversar com a diretora dos sindicatos docentes da Universidade aqui de Três Lagoas, Kaeli Saraiva, que vai falar para a gente a respeito das reivindicações. Kaeli, fala para a gente quais são os pontos principais de reivindicações para a greve que vai se iniciar neste ano aqui em todos os campos da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos três reivindicações básicas. A primeira são os reajustes do salário de todos os servidores, não só nossos professores. E a recomposição, que significa salários mais altos e com o reajuste perante todas as inflações que nós já tivemos nos últimos anos. A segunda pauta, extremamente importante, é que a gente tenha uma equiparação de cargos e carreiras dentro do Serviço Público Federal, fazendo com que o professor, o técnico, o assistente, em qualquer lugar do Brasil, se for um servidor público, se for concursado como profissional dentro da carreira do governo federal, que ele tenha um salário aqui parado, que não haja tantas diferenças de salário, de pessoas que entram na universidade com salário, às vezes um sexto, um quinto menor do que o outro. A gente quer essa igualdade salarial, ou pelo menos mais próximo dessa igualdade das carreiras. E terceiro ponto, entra na questão da valorização de políticas públicas. Então, para isso, a gente está reivindicando que várias resoluções, várias decisões do governo federal, desde a época do governo Temer, sejam derrubadas, porque são decisões que têm mudado a estrutura das políticas públicas de educação no nosso país, principalmente nas universidades públicas, e que têm sucateado a educação pública. Têm diminuído incentivos fiscais, têm diminuído recursos que nós recebemos para bolsas, para pesquisa, têm precarizado o nosso trabalho e desrespeitado as nossas liberdades democráticas como educadores dentro das universidades públicas. Professora, a última vez que os servidores, que os professores da Universidade Federal adentraram a uma greve foi há nove anos atrás. Na última vez que vocês fizeram uma greve, as reivindicações foram atendidas? E o que mudou de nove anos para cá? Então, a última vez, nós não tivemos todas as reivindicações atendidas. A gente fala assim que o que nós estamos pedindo hoje já vem com atraso. Na verdade, é um atraso histórico, né? A gente tem um país que tem políticas públicas de educação que não valoriza o professor, não é só o universitário, é o professor da educação básica, diferente de países desenvolvidos que consideram que a profissão de ser docente é a profissão mais digna, mais bela do planeta. Então, a gente tem um atraso muito grande. E nessa última greve que nós fizemos, conseguimos um aumento que eu diria assim que foi quase que pífio. Não foi significativo, não foi o que nós pedíamos, mas foi o que a gente conseguiu naquele momento. E quando assim a gente entra em greve, é só por hoje, é um dia de cada vez que a gente vai conseguindo lutar. A gente, às vezes, não consegue entrar em greve e fazer isso para a posteridade ou fazer isso valer os nossos direitos que nós realmente merecemos. Às vezes, é o que a gente consegue dentro de um processo de negociação. Por isso que tem uma mesa de negociação. Não é porque a gente está lutando que a gente vai ter certeza que a gente vai conseguir tudo o que a gente quer. No entanto, esperamos conseguir o máximo que merecemos. Então, o processo de greve é essa luta com essa consciência de classe. Nós vamos lutar para conseguir o máximo que nós merecemos. Então, vamos ver se nesta greve, com um governo que é mais de frente ampla, que está conseguindo aceitar, pelo menos receber a categoria e fazer um processo de negociação, porque no governo passado do Bolsonaro nem isso nós tínhamos. No governo do Temer, a gente tinha bala de borracha e spray de pimenta na cara. Pelo menos agora a gente tem uma mesa de negociação. Está certo, Kaeli. Muito obrigado pelas informações. A respeito da greve dos servidores federais, você também acompanha no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.